Eu me chamo Marco Eiderich e pesquiso soluções para os padrinhos de história da Nuna Arte há muito tempo. E apesar desse milênio infausto de Lula, Drana Rousseff e Michelin, tão ruim, nunca se leu tão pouco nesse país, nunca se sentiu tão pouco a leitura, especialmente coletiva. É um problema sério. Nesse país do que nesse milênio infausto, até agora um milênio perdido para a cultura brasileira, com certeza, eu insisto. E a coisa que eu estou lançando agora, espero poder expor em Limeira, Prescaba, Caxias, aí vai, é os triposcópios. Uma coisa que eu golei há 11 anos e se o país fosse um pouquinho mais feliz, já estaria rogando há muito tempo. Os triposcópios aqui são difíceis, parece que o povo não corre margem, e a rota vai ser sempre. Isso é muito perto. Por favor, não me peça para expor o lixo, não me peça a ter estudado a minha vida inteira, para ter esse apoio para expor o mangazinho, certo? O mangazinho você vai ver no seu YouTube. Falou? Então, o triposcópio, ele serve para o seguinte. Lembra dos antigos monócolos? Nunca na história da humanidade alguém teve a ideia feliz de botar, no primeiro passo, cartões, chaves, caricaturas, monócolos. Serviam para botar fotos. A gente estava peladios, ou quase peladios em Santos, alguns anos atrás a gente usava. Pois bem, o resultado acabou ficando melhor do que eu esperava. Pouquíssimos fornecedores do Brasil, graças a Deus, ou em falso do país. E sério, para quê? Imagine a gente colocar 10 desses, por exemplo, na exposição do Belmonte, e mais o Giraldo, o J. Carlos, o Maís de Ter Fé, etc. Depois a gente pode trocar, pode trocar um por dia, um por semana, podemos fazer 10 caricaturas do Batistão, podemos botar 10 desenhos, vamos dizer que não gosto de nenhum deles, do que eu estou tendo aí o seu Azir Arcan, podemos botar fotografias, por que não? De repente, tem tanto fotógrafo legal, só espero que vocês me procurem para propósitos artísticos, lembrando que eu não uso Nike, que eu recuso achar normal, dinheiro que vem da Odebrecht, que dá dinheirinho para o Sr. Luiz Inácio abrir um estádio de futebol futurinho. Eu sou artista, sou decente, por favor, me procurem um capulete decente. Tenho vergonha nessa cara, e digo, essa vergonha vem de um cara, meu pai, que fez pela Bahia muito mais do que essa gente que está destruindo o estado.